Olá pessoal, hoje vamos falar para vocês sobre esse esportivo hatch que a Ford lançou em 1998 Chegou ao Brasil no ano de 2000, o Focus é um veículo hatch, originalmente lançado, mas também há versões de carroceria sedã Esse carro tem como principal atrativo a carroceria moderna com design esportivo, suspensão traseira multilink que proporciona muito mais conforto na autoestrada Essa versão que a gente está andando agora é um ano 2014, um motor 1.6 e o câmbio Powershift Esse câmbio Powershift foi lançado pela Ford aqui no Brasil nesse carro, conta com um câmbio sequencial de 6 marchas O carro possui muita tecnologia interna No quesito segurança, esse carro conta com freios ABS, com airbag duplo, inclusive com controle de tração Além disso, é um carro espaçoso para a família, com capacidade para até 5 ocupantes, com porta-mala com mais de 300 litros E você, o que achou desse carro? Deixe seu comentário aqui abaixo e participe do Carona Survelle